Oi, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar a Granny. No vídeo de hoje, gente, não vamos poder ver a Granny. É isso aí, galera. É isso mesmo que vocês viram. A gente não vai poder ver a Granny. Será se eu vou conseguir, gente? Eu não sei. Vamos lá, ó. Vamos colocar isso aqui, aqui fora. Beleza, gente. Consegui pegar a parte da arma. Bora colocar aqui na cabana. Gente, esse desafio de não poder ver a Granny, eu tive essa ideia, tá, galera? Então, vamos ver se eu vou conseguir. Ó, eu joguei ali embaixo. Deixa a Véa vir pra cá. Ela vem, será? Ó, tá vindo, tá vindo. Beleza, a Véa tá vindo bem rápido e tá no extremo, hein, gente? Beleza, ó. Até agora não vimos a Véa Granny. Tá, ela foi lá olhar o barulho. Ok. Eu vou pegar, então, aqui, olha. Vou pegar o livro. Então, vamos colocar o livro aqui em cima, gente. Rapidão aqui, olha. Vamos botar na Angelini. Deixa eu fechar a portinha. Ó, aperta o negócio aqui e vamos colocar o livro. Eu já vou pegar, gente, a outra parte da arma que tá aqui, né? Então, meu Deus, a Granny... Meu Deus, gente, o que é isso aqui? Meu Deus. Gente, o que foi isso que a Granny fez aqui? O que foi isso que a Granny fez aqui? Meu Deus, vocês viram? A Granny derrubou tudo ali, gente. Tá. Eu vou fazer barulho aqui, olha. Vou fazer barulho aqui pra chamar a Granny pra cá. E aí, gente, a Granny foi lá, né? Beleza. E vou me esconder aqui, ó. Vai. Passa aí, Granny. Passa. Ó. Vamos. Agora a gente vaza. Corre! Meu Deus, gente, eu não... Ai. Fiquei preso. Fiquei preso. Vai. Fecha. Gente, eu fui muito ninja, mano. Eu fui muito ninja. Eu mitei muito, velho. Você é louco, mano. Vocês viram, mano? Eu não. Fih, a Granny. Eu consegui fugir sem ver a Granny. Agora, bora colocar isso aqui aqui, ó. Ela soltou a chave. Vamos pegar isso aqui e colocar aqui. Gente, eu vou buscar outra parte da arma que tá ali na passagem, né? E aí, com a arma, eu vou poder fazer as coisas, né, galera? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui a parte da arma que tá pra cá. E eu tenho que tomar cuidado pra não ver essa véia. Tá dando certo, hein, gente? O desafio tá dando muito certo até agora. Eu espero que continue assim, né? Vou fazer um barulho pra cá pra ela vir pra esse lado. E aí, a gente vai lá colocar o negócio pra montar a arma. E eu já vou logo, gente, atirar na chave de fenda, né? Então, ó, ela já tá lá já. A arveia já tá lá já. Beleza. Então, vamos vir aqui. Olha, bem rapidão. Pega a arma. Boa, peguei. E bora atirar lá em cima. Vamos tentar ir bem rápido, gente. Vamos, vamos, vamos. Corre. Corre, Lucas. Vai, Lucas. Vai. Vai. Meu Deus, ela tá vindo. Ela tá vindo. Pronto, atirei. Atirei. Consegui, gente. Eu consegui. Atirei lá. Agora, vamos descer lá pro esgoto. Ai, meu Deus, quanto negócio. Eu não posso nem matar a véia, né, gente? Eu acho que eu não posso nem matar a véia. Tá, ó. Vamos descer aqui. Beleza. Deixa eu fechar aqui pra ela não vir pra cá, galera. Pra gente ganhar um tempo. Ó. Agora, a gente desce. E atira aqui, né? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, ó. Consegui. Agora, vamos pegar esse aqui, ó. Peguei. Vamos colocar aqui. Coloquei. Pega isso aqui. Pronto. Ela tá vindo, hein? Meu Deus. Ela tá aqui. Será que ela vem pra cá? Ai, que medo, gente. Tá, calma. Será que... Gente, como é que eu vou fazer pra sair daqui? Meu Deus. Ela tá vindo? Ó. Eu derrubei a caveira. Ó. Ó. Eu derrubei, hein? Vamos. Corre, gente. Eu consegui derrubar a caveira. Eu acho que eu consegui derrubar a caveira, hein, galera? Meu Deus. Eu fui muito ninja. Eu derrubei a caveira. E ela foi lá olhar o que foi. Agora, a gente vaza daqui, entendeu? A gente vaza. Ai, meu Deus. Ela tá vindo. Pronto. Peguei a muniçãozinha. Vamos fechar aqui. E agora, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou derrubar isso aqui, ó. Ela vem pra cá. E eu vou alterar no covo agora, galera. Vamos lá, então, alterar no covo. Ela tá vindo. Meu Deus. Eu tô indo muito bem, gente. Ó, ela passou. Vamos. Pronto. Fecha. Beleza. Fechei. Vamos atirar no covo agora. Mano, quanta caixa, né? Tá, bora. Gente, eu preciso pegar a armadilha de gelo primeiro, né? Tá, vamos lá, ó. Vou pular aqui. Pera aí. Eu vou fechar primeiro as coisas aqui, né, gente? Vamos fechar primeiro essas coisas aqui. Aí, gente. Pega a armadilha de gelo. Ó. Pronto. E coloca aqui. E agora, deixa ela congelar. Congela, velha. Congela aí. Ó. Congela. Congelou, gente. Congelou. A velha congelou. Agora, a gente pega a arma. Peguei, ó. Pega a arma aqui e atira no bicho. Vamos, vamos, vamos. Vamos atirar aqui bem rápido, ó. Pronto. Atirei. Meu Deus. Eu tô indo muito bem, galera. Agora, aqui, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar a armadilha de novo. E eu vou colocar aqui. Beleza, ó. Botei. Vou pegar, gente, o controle. Mano, eu já consegui tudo já, gente. O controle. Ó, ela tá vindo. Ela tá vindo. Beleza, ó. Ela congelou. Vamos lá. Galera, ela tá morta aqui já, né? Então, vamos, vamos, vamos rapidão. Agora, gente, vamos lá no negócio do controle. E aí, deixa eu ver o que é que eu vou fazer. E a chave de fenda, né? Tem que pegar a chave de fenda também. Calma, gente. Vamos lá. Vamos primeiro abrir. Pronto. Pega a chave de fenda e corre. Agora, eu vou lá de novo, galera. Porque a gente precisa abrir lá. Então, meu Deus. Eu tô indo muito bem, galera. Eu não vi a Granny ainda, né? Vamos fazer um barulho aqui. Tá muito insana essa partida, gente. Meu Deus, tal. A Granny já tá lá já no extremo. É muito louco, né, galera? No extremo é difícil mesmo. Agora, a gente tem que vir aqui. E colocar a chave de fenda pra pegar a chave do esgoto, né? Tá, bora lá. Rápido. Tá, eu vou botar isso aqui pra cá. Ó, bota isso aqui aqui. Botei pra ela congelar quando ela estiver vindo. Né? Aí, a gente pega isso aqui, ó. Peguei. E coloca aqui. Aí, gente, pega o item, né? Boa, vamos lá, ó. Peguei a chavinha. Vamos derrubar isso aqui aqui. Pra ela vir pra cá, ó. Vai, Granny. Ela não derrubou, não, gente. Vai, derruba. Vai. Congela. Ai, congelou, congelou. Vamos, gente. Ai, meu Deus, espero que não vai dar tempo, galera. Não vai dar tempo, mano. Calma, gente. Calma que vai dar bom. Calma que vai dar bom. Agora, o próximo passo, galera, é eu descer, né, pro esgoto. Meu Deus, eu acho que não vai dar tempo. Pera. Eu vou me esconder aqui fora. Eu vou me esconder aqui fora, gente, que não vai dar tempo. Tá, eu vou ter que fazer o seguinte, gente. Eu vou ter que descer por aqui, porque ela podia nascer no porão, né? Então, eu vou por aqui. Tá, vamos por aqui pela passagem. Eu vou colocar essa chave lá na passagemzinha do carro, né? Vamos lá. Eu vou colocar isso lá. Gente, deixa eu ver o que tá faltando no alicate só, né? Tá, ó. Ela vai passar ali, ó. Beleza. Pronto, coloquei. Ela vai ali, olha o barulho. Peraí, gente. Agora, meu próximo passo é buscar, né, o alicate, né? Vamos lá. O alicate tá lá na portinha que eu abri, né, com controle. Então, vamos lá buscar. Que é rapidinho, né? Tá, gente? Deixa eu só fazer um barulho aqui pra chamar ela. Que a gente vai. Vem, Vagrini. Vem cá. Vem cá, que tá dando tudo certo. Hoje não pode dar nada errado, velho. Ó, ela tá vindo. Vem, Vagrini. Pronto, passou. Ainda não. Aqui é um pouco arriscado, né, de ver ela. Mas eu não vi, não. Então, vamos lá, gente. Agora eu vou pegar... O negócio que tá aqui, ó. Peguei, beleza. Eita, gente. A gente tem que aguentar vindo aqui. E agora, como é que eu faço, galera? Meu Deus do céu. Tá, peraí, gente. Eu vou ter que fazer um barulho pra cá. Porque assim, galera, eu não posso arriscar que ela me veja, né? Não, ela não. Ela pode me ver, mas eu não posso ver ela. Tá, ó. Fazer barulho aqui pra ela vir. E aí, gente, vai. Ó, ela já tá lá. Tá lá de novo. Vamos colocar esse alicate na passagem, né? Já tem tudo lá nas passagens. Agora só falta a chave do negócio, né? A chave lá da aranha que tá faltando, galera. Vamos lá. Eu já sei até o que eu vou fazer, gente. Não, pera. Eu vou colocar isso aqui, ó. Pronto, botei. E aí, gente, agora eu vou buscar a chave. Agora a gente tem que buscar a chave, né? Então deixa eu vir pra cá. Beleza. Tamo indo muito bem. Corre, corre, Lucas. Agora você tem que subir lá em cima e pegar a chave. Pra abrir o esgoto e descer, né? Tá, vou fazer barulho de novo. E pegar a chave que tá lá em cima. Vamos lá. Vem, grane. Vem cá. Deixa eu pegar a chave ali da aranha, velho. Mano, será assim? Ó. Pronto. E agora a gente vai lá pegar a chave. Rapidinho. Bora, 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 bora. Pegar a chave. Ela já tá vindo já. Ela já tá vindo. Vai, Lucas, corre. Vou até fechar essa porta aqui. Boa. Fecha essa aqui. Pega isso aqui. Pega, pega, peguei. A chavinha. Eu vou agora fazer o seguinte, gente. Ó. Fiz um barulho aqui. Ela vai vir pra cá, ó. Beleza. Agora a gente passa. Conseguimos, gente. Agora é só descer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Descer pro esgoto. Ah, meu Deus. Agora eu só não posso morrer no esgoto, né? Já pensou morrer no esgoto, gente? Não. Ninguém merece isso. Vamos lá, galera. Agora a gente vai conseguir fugir, né? Deixa só eu pegar os itens aqui, olha. Pega isso aqui. E coloca aqui. Ó. Botei. Pega isso aqui. Beleza. Peguei. E vamos fugir, gente. É agora, hein? É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Vamos. Vamos. Ela tá onde? Ela não tá aqui, né? Beleza, ó. Vem cá, Angelina. Peraí, deixa eu abaixar um pouco o volume. Senão vocês vão ficar surdinhos, né? Porque é muito alta essa musiquinha, gente, da Angelina. Tá, ela tá vindo. Vem. Beleza. Toma, trouxa. Toma. Agora nós vamos colocar a chave aqui. Ó, bota aqui. Meu Deus do céu, aranha feia, viu? Feia. Tá deixando ir embora. Vai embora, aranha, vai embora. Vai, bicho feio, vai embora. Eu tô aqui dentro, você não consegue me pegar. Tá deixando me perder de vista, gente? Acho que aí eu vou, ó. Meu Deus do céu, ela me perdeu. Pra onde é que ela vai, hein? Vamos ver o caminho que ela vai fazer. Ai! Ai, gente, mal. Ela voltou. Mano, não, sério. Não tem condições, jogo. Não tem condições. Mano, como é que ela volta? Ela voltou de mal, gente. Não é possível. Mano, não tem condições, mano. Tá vindo tão bem, velho. Cara, não. Não é possível. Não é possível. Que aranha. Ridícula, velho. Ridícula. Porque, gente, ela tava andando pra frente. Ela voltou, mano. Por que que ela voltou? Qual é o sentido disso? Não tem sentido, gente. Não tem lógica isso aqui. Tá, vou ter que derrubar de novo. Me esconder. Me... Já tô com raiva. Já tô revoltado. Tá, deixa ela vir. Vem, Granny. Velha. Cadê a velha, gente? Ah, tá vindo. Tô vindo. Ué? Ah, veio. Ela veio, gente. Eu não ouvi, não. Estranho, né? Que eu não vi a velha. Peraí, gente. Eu não ouvi. Ela veio. Que estranho. Não, gente. Tem alguma coisa errada aqui? Porque eu não vi a velha correndo. É porque tá muito baixo, né? Peraí. Nossa senhora. O medo, gente. O medo de ver a velha aqui sem querer. Vou fechar. Beleza. Não tô vendo a velha fazer barulho de novo. Ai, meu Deus. Corre. Pronto, gente. Corri. Deixa ela vir de novo. Tá. Ó, ela veio. Vamos. Vai, Lucas. Agora vai pro esgoto de novo. Gente, eu não tenho ouvido, sabe? Eu não ouvi. Tá, agora vamos pular de novo no negócio. Gente, não. Sério. A Angelina tá tirando onda comigo. Não é possível. Tá, vamos entrar aqui no buraco. E vou pegar o alicate. A gente já botou a chave, né? Então só tem o alicate agora e o graveto, né? Tá, onde é que tá a demônia? Cadê? Eu não tô ouvindo ela. Ai, Jesus. Ui! Ela tá aqui. Ela tá aqui. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Ai, meu Deus do céu. A bela vela rosa. Ela fala... Ainda bem que eu ouvi ela, gente. Ela tá aqui. Agora deixa ela ir embora. Me perca de vista a cabeçona. Cabeçuda. Tá, ó. Ai, meu Deus. Ela parou. Tá, deixa ela continuar andando que aí a gente vai. Tem que pegar o graveto ali atrás também, né? Meu Deus do céu. Bora. Agora a gente só precisa correr aqui. Vai. Entra no buraco. Entrei. Deixa ela vir. Aí a gente coloca o alicate e vai buscar o graveto, né? Tá vindo, bobona. Vamos colocar aqui o negócio. E fica faltando só agora, gente, o graveto, né? Beleza, ó. Vamos esperar ela me perder aqui de vista. Deixa ela me perder. Perde de vista. Tá, ó. Me perdeu. Agora a gente passa pra esse lado aqui, ó. Boa. E chama ela pra cá, ó. Vem pra cá. Cadê ela? Ah, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vem. Ai, não. Ainda tô com o rávio dessa aranha maldita, gente. Que ela, ó. Beleza. Vamos, galera. Agora eu acho que não vai dar tempo, gente. Eu subi lá em cima, então eu vou me esconder aqui. Eu acho que eu não vou conseguir ter tempo de correr. Então, por isso, ó. A gente vai ter que entrar aqui no negócio pra se esconder da aranha. Porque eu acho que não ia dar tempo pra eu fugir, gente. Não ia dar tempo, eu acho. Agora não vai. Essa demônia. Vamos. Vamos pegar isso aqui, ó. Pega, pega, pega. Peguei. Ai, não. Não. Ai, meu Deus, não. Gente, eu entrei num buraco. Que mentira. Gente, eu tô morrendo toda hora. Mano, não. Meu Deus, gente. Eu tô morrendo toda hora. Já é meu terceiro dia. Ai, eu não sei se eu vou conseguir, gente. Gente, não é possível. Não é possível. Só falta um item, gente. Um item que é o graveto. Só isso, mano. O graveto. Gente, a Angelina tá muito, muito, muito palhaça hoje. Ela tá muito palhaça porque ela tá voltando. Tipo, ela tá andando. Ela volta pra trás, gente. Ela volta. Mano, a Angelina hoje tá que tá, hein, galera. Tá que tá. Ela tá me trolando, sabe? Ela anda. A gente pensa, ah, ela tá indo embora. Só que ela volta, gente. Ela volta de novo pra ter a satisfação, sabe? É muito, muito, muito triste, gente. Porque eu já morri duas vezes do mesmo jeito. Tá, ó. Vamos. Vamos. Meu Deus, eu não acredito que eu vou perder por causa da Angelina. Não é possível que eu vou perder por causa da Angelina, gente. Não é possível. Tá, vamos buscar o graveto. O graveto tá bem ali do lado, galera. Bem do lado. Não é possível que eu não vou conseguir pegar o graveto. Tá bem baixo o volume também. Tá, vamos lá, gente. Onde é que tá a demônia? Capeta, viu? É uma capeta mesmo. Tô com medo, gente. Tô com medo que eu não quero morrer de novo. Ai. Vamos. Vamos entrar aqui. Entrei, beleza. Consegui, gente. Eu entrei aqui. Cadê tu? Cadê tu? Vem. Eu tô ouvindo tu. Minha nossa senhora, gente. Cadê ela? Cadê? Vem, aranha. Vem. Eu tô aqui, ó. Vem, vem me pegar. Vem, cadê tu? Ela não tá vindo, não, gente. Será que ela não tá me vendo? Que tá muito escuro, né? Não, gente. Eu acho que ela consegue me ver. Tá. Vou ficar aqui paradinho. Pra ver se ela vem. Aranha. Vai. Entra aqui. Entrei, gente. Consegui. Ui. Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Se esconde. Por favor, Angelina. Só tem isso aqui faltando. Só falta uma coisinha só, Angelina. Graveto. Pelo amor de Deus. Facilita pra mim, Angelina. Tá, isso. Vai, vai. Vai, demônia. Vamos. Agora é só fugir, gente. Eu consegui. Meu Deus do céu, galera. Morri aqui, mas eu consegui. Eu consegui vencer. Bora lá colocar o gravetinho. Conseguimos. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Conseguimos fugir sem ver a Granny. Deixa o like aí, galera. Pra eu saber que vocês curtiram esse desafio. E eu posso estar trazendo com a Angelina, gente. Vamos ver se eu consigo, né? Com a Angelina também. E tchau.